Para quem quer buscar qualificação profissional, os cursos técnicos podem ser uma alternativa bem rentável. Elângela tem 43 anos, Gabriel tem 17. Ela tem experiência no setor alimentício. Ele está trabalhando como o menor aprendiz em uma indústria. O que os dois têm em comum? Estão buscando qualificação profissional para conquistar espaço no mercado de trabalho. Foi muito bom, assim, estou concluindo. Estou concluindo, agradeço a oportunidade porque, assim, alguém me indicou que tinha esse curso no Senai e eu vim buscar e consegui. Hoje em dia, para a gente ser alguém na vida, a gente tem que procurar um curso e nem sempre o lado do fácil é o bom da vida. Então a gente tem que correr atrás, tem que batalhar pelo que a gente quer. Eles fazem parte de uma geração que busca cada vez mais oportunidades e percebem que elas vêm com o estudo. E os resultados são confirmados no número de vagas para técnicos que crescem a cada dia. É o que garante essa consultora do Senai. Por isso a procura tão grande de cursos técnicos. A prática também é absorvida. Então, quando ele chega na indústria, ele já está preparado para equipamentos de segurança, quais são os riscos que ele pode correr. Uma pesquisa realizada pelo Senai em Minas Gerais apontou que profissionais técnicos que atuam no setor industrial recebem até 24% a mais do que outros profissionais sem a capacitação. Existe essa pesquisa. Todos que quiserem ver podem entrar no site do Senai MG e está lá o percentual bem maior para quem faz o curso técnico. Essa fábrica de refrigerantes está em processo de expansão. Novos postos de trabalho devem surgir. No passado, a dificuldade para preencher esses espaços era maior. Hoje, com mais técnicos se formando, facilita a contratação e ainda garante uma condição melhor para os profissionais. Hoje a gente tem bastante oportunidades aí no mercado, tem vários cursos. Ela já entra dentro da empresa já qualificada, já preparada. A empresa ainda incentiva que os próprios funcionários busquem capacitação. Degmar é um exemplo. Trabalhando há 17 anos no grupo, conseguiu crescer profissionalmente, chegando ao cargo de supervisor graças às possibilidades que teve para estudar. Ele acredita que esse exemplo é importante. Foi bastante importante. A empresa sempre incentiva o funcionário a estudar. A empresa também, não só nesses cursos, mas também sempre beneficia a gente de participação de outros cursos. A empresa também, não só nesses cursos. E aí la